O Japão tem um terceiro maior aquário do mundo e que possui mais de 25 mil criaturas com 740 espécies diferentes. Esse aquário fica localizado em Okinawa, é considerado um dos melhores aquários do mundo. Seus tanques são grandes para acomodar um tubarão-baleia de 8 metros de comprimento. Confesso que a variedade de espécies de vida maria me deixou super encantada. Lá você vai ver águas-vivas, tubarões, raias, golfinhos, vários tipos de peixe com os mais diversos tamanhos e cores. Muitas espécies curiosas como essas cobrinhas. Me conta aqui nos comentários o que você achou.